E agradecer, Luiz, primeiro a Deus, né? Primeiramente, tudo a gente tem que agradecer a Deus. Chuva é uma riqueza, né? E nós sabemos que aqui, esse período, é chuvoso, né? Então, nós podemos o quê? Só agradecer a Deus. Tivemos um sábado muito movimentado. O domingo, né, deu aquela chuva mais forte, foi bem na participação da melhor idade, mas assim mesmo, brincaram um pouco também. E à noite veio a chuva, mas depois parou e tocou ainda o carnaval. Ontem foi a mesma coisa, né? Mas só que a hora que deu umas 11h30, me parece, é a hora que a maioria da juventude chega para a festa. Então, correu tudo bem, foi aí até, me parece, até quase 6h da manhã, porque eu acabei indo embora. Então, é um sucesso de todos, né? Hoje estamos no último dia, a criançada já deu uma tarde muito gostosa, né? Fechando já a noite agora. Acredito que é agradecer a banda Oscarela, que fizeram um show maravilhoso, né? Junto com quem participou. Agradecer a nossa vice, Angelita, né? Em nome dela também, como secretária, agradeço a todos os secretários, a todos os funcionários, a todos os barraqueiros que vieram de fora aqui trabalhar e acreditaram na gente. E também a todos os participantes, a todos os fulhões que estiveram aqui em Alto Garça, no final dessa semana de carnaval, já desde sexta, sábado. Muitos já vão embora hoje, outros já retornam amanhã, as atividades, né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus. Foi um sucesso. Polícia, militar, todo mundo trabalhando em conjunto, segurança, que correu tudo muito bem, acredito, ainda temos aí para finalizar a noite, mas, com essa segurança que nós estamos, pedimos à população que fechamos aí com chave de ouro. A gente só tem que agradecer a Deus aí. E, claro, né? Toda a população que veio e prestigiou. Hoje estamos aí com encerramento até a meia-noite. Teve os batinês, né? A chuva da terceira idade atrapalha um pouco, mas eles são animados, né? Se divertiram hoje das crianças. Então, acredito aí que toda a família, toda a população, todos os visitantes também, recebemos várias pessoas de outras cidades, vieram, se divertiram, né? E o objetivo é esse, né? A gente fazer a festa para a população se divertir. Eu estava conversando há pouco com a população e já estão esperançosos para o de 2024. Pois é, 2024 vai ter que ter carnaval, né? Mas a gente também foi o primeiro da gestão 2021-2024. E aí a gente já fica com várias ideias, pensando em como melhorar não só a estrutura, como fazer algo diferente. Então, a cabeça já agiu aí pensando em algo novo para 2024. 2024.